Não, eu vou ficar ali por cima, né? Sim, mas dá pra ouvir, eu ouvi a campainha. Eu já tinha ido abrir, não dá. Dá um tempo aí, Lucas, você vai ter de cedo. É, pai, você manda tudinho sem jogar, tem que ser assim mesmo. Vem, vem, amanhã é só a merda. Pássaro, a merda. Uh, a vida do Zeny. Ah, não tô conseguindo ver, porém, né? Sexto, nem isso. Ah, não. Nice, não fazia. Ah, velho, porra, tava ali, ah, mate quem? Ah, não, velho, cai a arma de o Zenyakiret, me dá a cobertura, tá cobertura. Agora eu tô melhor do que tu, tô 8-3. Droga! Como é que ele ia for? Tô, tira. Um passeio, Ian, se foder. Ah, nós estamos brigando por freg agora, foda-se nosso time, tá ligado? Ah, o Zenyakiret, tá lá em cima, tá lá em cima, o Zenyakiret tá lá em cima. Vai matar. Ah, não. Deixa não, deixa não. Quero! O que é o melhor do que a sua, 56, 18 barra 4, isso que o Cláudio. 18 barra 4. Ele perdeu aqui, mais 5% mais, não volta no dia. Olha ela, mata ela, se não ela for pra o carro. Mendo, vamos ver. Caralho. Eita, tá longe, hein. Não, olha, eu vou ter gra... Alô? Alô, tô aqui, relax. Eita, obviamente. Ela tá ali, tatumas. Ah, ela ajuda eu, turma não. Que sin가? Tchau. Quem moça? suite. Eita? Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Caralho, mas tem todo mundo, velho Ah, perdi no final, mano 23,3 51% de precisão Pega, caralho, não dá culpa Lucas, o GSM vai fazer com um com a gente, o com um vai trazer ele pra cá e ele vai estudar de manhã e de tarde com a gente Foi mesmo, foi mesmo Caralho, trova o seu 10, entendeu? 10, headshot Mano Tá dando, velho No meio do mato, no meio do mato Olha isso Eu vou ter que gravar esse título Falei Ah, vou ter minha aí, pelo mais Deus Nossa, não tem 13 17, barra 0 Tô rogando muito, gente Diz aí, tô rogando muito ou não tô, rapaz? Ah, não, velho Caralho, esse bicho é um vagabundo, doido Me ensina a querer o chamar de bobo, doido, na moral Tô brincando, por enquanto E aí, pegou cura, hein, Cláudio Eu peguei cura não Eu pelo menos não Eles são otário, eu pensei, eles são otário Então não, pode ver aí o replay Vamos lá, vamos lá Ah, deixei os carotardos de novo, mano Caralho Na orelha Tá no caminhão da primeira carga Olha o piso pegando cura aí Olha, eu tô dando com outros dois Piso, help Ah, não, acabou o bobo Ah, não Nice E aí, Lucas Só toca aqui, Lucas Cadê tu? Vem cá Dá pra ver Oh, doido Na orelha Mano, o Cláudio é muito cagão, cara Só passando na orelha E aí É Música 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 Obrigado.